Fala galerinha do canal Rei da Roça, bom dia, estou aqui com mais um vídeo Bem galera, nesse vídeo vou falar para vocês quanto tempo leva da flor ao fruto da goiaba Então já estou do lado do pé de goiaba aqui, está florando Então vou marcar aqui e mostrar para vocês, beleza pessoal? Bem pessoal, hoje é domingo, 2 de outubro de 2022, como vocês podem ver, já abriu as florzinhas da goiaba aqui Tem umas florzinhas aqui, tem umas florzinhas aqui em cima, tem outras ali, já tem umas goiabinhas também Então pessoal, vou marcar essa galhazinha aqui para vocês verem, tem até uma flor abrindo do lado dela Tem uma flor abrindo aqui, já tem duas abertas Vou marcar para vocês verem da flor ao fruto, quanto tempo leva para o fruto da goiaba estar pronto para consumo Então vamos né pessoal, vou até marcar essa galhazinha para fazer, está vendo? Esse lado aqui do pé de coco aqui ó, então vou pegar uma galhinha marcar para vocês verem E semana vem eu volto pessoal, vou registrando até ela virar uma fruta para consumo pessoal, valeu Aí pessoal, já marquei com a fitinha aqui ó, a fitinha está aqui e a fruta aqui, está vendo? Para não ter erro, para eu não esquecer que eu fui de se nascer alguma flor mais abaixo ou mais assim Do lado aqui, está vendo? Vou tentar bater uma grima Semana que vem eu volto para registrar mais Bem pessoal, hoje é sábado 22 de outubro de 2022 Eu perdi um pouco aqui de vir registrar semana passada né Tem duas semanas que, uns dez dias mais ou menos que eu não venho aqui, demorei um pouco Era para eu ter registrado um pouquinho melhor o crescimento né Da goiaba aí como vocês podem ver, eu marcado aí, né? Olha só, mas desenvolveu bastante ó Já virou umas goiabinhas, tá vendo? Deixa eu pegar aqui um foco melhor, para vocês verem aqui, pegar um agro melhor aqui Bem galera, hoje é quarta, dois de novembro de 2022 né Estou registrando aqui o crescimento da goiaba Como vocês podem ver aí ó Aqui é onde eu marquei E a desenvolvida boa na goiaba pessoal Tá grandinha as goiaba, tá vendo? Então eu vou continuar registrando para vocês aí Continuar acompanhando nas próximas semanas Até ela ficar madura né E o pé carregou bastante pessoal ó Vocês podem ver tem goiaba aqui Tem goiaba ali Tem goiaba aqui Aqui ó, pra você dizer ó A goiaba tá bonitinha, carregada Aí vocês vão carregadinho para a goiaba Então eu vou continuar registrando para vocês pessoal Entendeu? Até ela ficar no ponto para consumir né Então até a próxima semana Bem galera, hoje é sábado 12 de novembro de 2022 Estou continuando aqui acompanhando o crescimento da goiaba né Já peguei o processo dela do começo né Ali a galinha marcada aí com a fitinha E aqui essas três galinha tá crescendo ó Vamos embora Vamos ver o crescimento dela aí Só tô um pouco com medo que ela começou a dar tipo uma manchinha né Pode ser algum fungo aqui ó E eu perdi-las né Já vim acompanhando elas há três dias já Mas vamos continuar né Torcer para não abortar não Virar uma frutinha bem bonita e saudável né Igual essa aqui tá bonitinha, ela é saudável Entendeu? Então eu vou continuar acompanhando ela aí Até a próxima semana que eu vou pegar aí de novo Bem galera, hoje é 27 de novembro de 2022 Continuar acompanhando aqui o desenvolvimento da goiaba né Aqui ó, a galinha que eu marquei E as goiabinhas tá crescendo né Deu uma manchazinha na goiaba Mas vamos continuar acompanhando aí Até ela tá no ponto de consumir né Então até a próxima semana que eu vou continuar registrando aí pra vocês Bem galera, hoje é sexta, nove de dezembro de 2022 E a goiaba não tá pronta não pessoal Pra vocês podem ver Já tem goiaba madura aqui já Vou falar o goiaba madura nesse meio Enxada Goiaba madura Mas a goiaba aqui não tá pronta não Aqui eu marquei né Então vamos continuar gravando aí Quer dizer, vou continuar registrando Então a próxima semana eu volto pra registrar aí Valeu Tchau Bem galera Vim aqui pra fazer o registro da goiaba né De quantos dias demorou Só que eu cheguei tarde pessoal Os passos acabou derrubando a goiaba no chão pessoal Pra amadurecer eu dei o bicho né Ela deu Deu bicho ó pra vocês verem ó Tá vendo? Tá maduro já tava aqui ó Olha a galinha marcar aqui ó Tá vendo? É... Infelizmente eu cheguei atrasado né Mas aí pessoal Ela levou 91 dias pessoal viu Da florzinha como vocês viram no começo do vídeo É o fruto Levou 91 dias Inclusive até outra goiaba aqui mais ou menos Essa aqui é uma goiaba branca pessoal Tem uma goiaba vermelha Essa aqui é a branca É... Levou 91 dias pessoal A goiaba da flor Espero que tenham gostado da experiência pessoal Pra finalizar pessoal Essa goiaba não tá muito boa Você vê que os pássaros furam ela né Eu tenho um bicho também Mas ela tá boa Então pra finalizar Vou finalizar Degustando essa goiaba aqui pessoal 91 dias Valeu pessoal E da roça 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 E da roça